Conta esse negócio do Guinness Book, como é que é essa história, como é que você foi parar no Guinness Book, o que você andou aprontando? Olha, essa história é muito doida, eu vou tentar resumir porque ela é muito boa, relativamente comprida, mas um dia me indicaram Ah Thiago, precisamos de um dentista aqui para participar de um projeto, a gente queria que você participasse Aí fizeram um call comigo, um pessoal da Inglaterra, com inglês super difícil, falando que ia ter um projeto aqui no Brasil, tal, da Mesa e Cadeira Que é uma empresa que faz projetos, e eles são uma empresa supermente aberta assim, do tipo, vocês aqui, a clínica, vocês querem lançar um novo protótipo de alguma coisa Vocês chamam ele, eles vão convidar 10 pessoas que eles julgam interessantes, vão sentar numa mesa e numa cadeira, durante 5 dias e tem que terminar com o protótipo pronto Do que vocês pediram? Ah, vocês querem fazer uma nova inovação, uma clínica nova, tal E eles quiseram participar e fazer um projeto com a Moon Ribas e com o Neil Harbson Neil Harbson foi um, ele é espanhol, ele foi considerado o primeiro ciborgue, porque ele tem uma antena na cabeça dele Ele tem literalmente uma antena na cabeça, porque ele nasceu com uma doença que ele foi parando de enxergar as cores Então ele só enxerga em escalas de cinza E essa antena que ele prendeu no crânio com o implante dentário, ele consegue, pela vibração das cores, identificar que cor que é o que Você vê, você faz um, 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 tá? E ele identifica que cor que é qual E ele falava, ah, que as pessoas no futuro tem que ter algum tipo de comunicação, tem que ter algum tipo de luz interna Então ele falou que essas pessoas tem que ter algum tipo de comunicação por um dente, por exemplo E quando eu chamar ele pra fazer esse projeto, eu falava, a gente precisa de um dentista doido o suficiente pra participar disso junto E chegar em mim, não sei como é chegar em mim, talvez pelas minhas fotos no Instagram, umas coisas meio diferentes E eu participei do projeto Quando ela foi me convidar, eu falei, olha, não entendi nada, mas eu vou participar disso Quando que é, em setembro, eu vou estar lá com vocês Cheguei lá, ele queria fazer um dente de bluetooth Eu achei que o dente de bluetooth ia fazer lá, né? Colocar um mini negocinho, mini, mini, juntar Só que não, tem o tal do Arduino, da bateria, da conectividade, tudo, e é um negócio grande Mas eu sei que a gente conseguiu moldar o cara, fazer uma prótese pra ele inferior Que ele não tinha um dente na boca Então ele colocou naquele dente dele um botão com uma luz Que ele conseguia, quando mordesse, acionar um dente na boca da parceira dele Que vibrava e acendia uma luz por bluetooth Então o que acontece, eles conseguiam se comunicar E como que eles se comunicavam? Por código Morse Então a gente pensa em uma coisa tão moderna e eles se comunicavam por código Morse Que por coincidência eles sabiam falar código Morse Então eles faziam, né? Fazia cada letra e depois teve uma apresentação pra ver que funcionava mesmo Então a gente escolhia uns desenhos Ah, faz uma casa Ela tava de costas, ele pegava a casa, fazia, né? E ela falava, é uma casa Então assim, foi um protótipo Foi um super protótipo isso Mas com uma coisa bem, bem fora da casinha Surreal, né? Surreal e que... Mas muito interessante Foi muito interessante Eu fiquei, não, na época do curso foram cinco dias Eu fiquei sem dormir Eu falava, não é uma coisa tão louca E assim, eu era o dentista Aí tinha lá uma futurologa Um cara que trabalhava com publicidade de empresas em Dubai Que trabalham com microtecnologia Um outro cara que era artista Uma que era... Tinha de tudo, sabe? E eu, dentista O que você faz? Eu sou o dentista Só isso E o pessoal, nossa, sério Que legal que você tá aqui com a gente Agora, eu não entendi Ele apertava e acendia a luz Mas... Ele apertei um botão Quando ele mordia Eu coloquei no articulador Ele mordia Apertava um botãozinho Certo Esse botãozinho acionava Uma luz e uma vibração na boca dela Ah, vibração E aí ela captava Isso, exatamente Desculpa, eu não falei Uma vibração Eu não tinha entendido nada Mas eu falei Eu só pedi que eu tô... Só riu, falou Surreal Não, mas isso... Imagina pra um agente secreto Sim Um espião Só que aí Só que isso foi em 2016 Aí passou um tempão E aí eu vi Sem querer no Guinness Que tá a minha foto lá Colocando o negócio na boca deles Tipo, eu falei Gente, que loucura isso Aí tava lá Que loucura Agora, você imagina Você pensar isso Colocar um bluetooth no ouvido Sim Pra você escutar uma música E claro que assim A prototipagem que a gente fez Foi tudo grande Meio grosseiro Mas eu tenho certeza Que se você pegar E for indo, indo, indo Você vai conseguir Refinar, alinhar Fazer uma coisa mais delicada E talvez prática, né? Nossa, fantástico E aí